A paz do Senhor, meu querido e minha querida, você está no canal da The Lion Prophetic Church para mais uma aula, terceira aula de Eu Sou Um Membro da Igreja. E hoje a gente vai explorar o capítulo 2 desse livro que é uma bênção, I Am a Church Member. E, bom, hoje eu particularmente amei, amei o tema que a gente vai trazer porque fala de um fundamento muito importante, de um pilar extremamente importante quando você considera os deveres de um membro. Então, se você é novo no canal da The Lion, você se inscreve aqui, já não esquece de deixar esse like porque a aula está muito legal. No final, eu espero seus comentários para falar o que você achou do conteúdo, beleza? Bom, vamos lá começar direto. A gente vai ler primeiro João 13, no versículo 35. Olha só o que ele fala. Nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se diverdes amor uns aos outros. Olha só o que nosso Mestre Jesus estava falando nessa pregação de João 13. Uma das características fundamentais para que você reconheça um seguidor real de Cristo é realmente se esse seguidor está demonstrando amor para com os outros. E lá na segunda aula que a gente teve, na semana passada, a gente falou sobre 1 Coríntios 12, 13, 14, que são um fundamento ali, uma caixa grande sobre o nosso comportamento como membro. E a gente enfatizou muito bem a questão do amor, principalmente 1 Coríntios 13. Se você ainda não viu essa aula, vou pedir para colocar um cardzinho aqui em cima. E você pode acompanhar tudo nas playlists que a gente está fazendo aqui no canal. Bom, nessa caixa de 1 Coríntios 12, 13, 14, que guia o nosso relacionamento cristão, ele enfatizou isso. E agora, olha só que interessante, em João 13, 35, Jesus trouxe isso de novo. Realmente, justamente, o amor é uma marca daqueles que são de Deus. Você já ouviu uma fofoca no meio cristão? Uma fofoca assim que saiu na mídia, alguma coisa estranha, diferente que aconteceu. Essa fofoca, ela falava do amor entre eles, do amor demonstrado entre uma pessoa e outra dessa fofoca? Eu acho que não. E se você olhar, eu tenho certeza, se você tivesse acesso ao WhatsApp de qualquer pastor, de qualquer denominação, ou mesmo aos seus e-mails, você veria coisas que, provavelmente, você ficaria chocado. Como um membro da igreja poderia fazer coisas, ou falar coisas diretamente para eles, estão absurdas. É importante saber que, quando a gente decide ser cristão, Deus espera que nós sejamos parte da sua igreja. Mas, quando a gente se torna parte da igreja, Deus deseja que a gente seja uma presença unificadora. Destaque para essa palavra unificadora. A gente pode até deixar isso um pouco mais sério. Ele nos ordena que nós sejamos essa presença unificadora da igreja. Então, eu quero trazer três principais pontos aqui nessa aula, que a gente vai ser mais resumido do que a última. É um conteúdo menos denso, mas são pilares importantíssimos do que a gente vai abordar nesse curso inteiro. A primeira é essa coisa chamada unidade. O que é essa coisa chamada unidade? Eu sempre ouvi falar disso, mas no que isso realmente se torna prático quando eu vou colocar no meu dia a dia na igreja? Como eu acabei de me tornar um membro? Como que eu posso ser um membro e proporcionar essa unidade dentro da minha igreja? Bom, se você for considerar, eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de esportes. Não importa o esporte. Minha mãe, inclusive, fez uma reunião, quando eu tinha mais ou menos uns 8, 10 anos, com um professor de educação física, falando É normal alguém, uma criança, um adolescente, gostar tanto de esporte assim, porque ele assiste todo esporte na televisão, desde futebol, vôlei, basquete, até golfe. Esses dias eu peguei estilo boliche. E aí o professor falou, não, é normal, pode deixar, está tudo certo. E realmente o esporte nos dá uma visão muito efetiva daquilo que é unidade. Porque é muito fácil a gente ver campeões, equipes campeãs, com atletas que estão ali na média. Você fala, caramba, essa equipe conseguiu ser campeã com atletas que não são inteiramente talentosos ou têm o dom. Senão, o Barcelona do Messi, por exemplo, teria ganhado tudo sempre. Ou os times de basquete do LeBron James ou do Stephen Curry ou do Michael Jordan, eles participaram de muito mais campeonatos do que eles ganharam. Só que você, quando pega a lista de campeões, você pode perceber que muitos campeões foram campeões sem um mega ultra master blaster atleta talentoso que tinha o dom da coisa. Por quê? Por conta da unidade. Então a gente conclui que um organismo que está totalmente alinhado, que está caminhando e se movendo em unidade, ele é mais forte, ele é mais efetivo, ele consegue ir mais longe. E ele consegue fazer tudo o que é designado a ele. Se você colocar o Neymar no Corinthians, não vai ser campeão. Ele não vai resolver os problemas. Porque existem problemas no corpo que somente a unidade consegue fazer. Agora, brincadeiras à parte, óbvio que o esporte é muito menos importante que a nossa igreja local, mas eu espero que você entenda essa analogia. A gente não precisa de ter um atleta no nosso corpo extremamente talentoso. Nós precisamos, sim, de um organismo vivo, como a gente falou na aula anterior, com mãos, pés, orelha, pescoço, dedos. Um organismo que funcione. E isso só é possível com unidade. Olha lá o que ele fala em Efésios 1,15. Essa é uma passagem que eu gosto muito, porque Paulo, ele ama a igreja de Efésios, né? E olha só o que ele falou em Efésios 1,15. Por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Quando ele fala santos aqui, ele se refere a todos os cristãos. Hoje em dia, a gente costuma falar que são santos aquelas pessoas que são de Deus e a gente reconhece que elas são de Deus, mas fica uma coisa assim meio, né? Mas santo é tudo aquilo que é separado, né? Não tem aquela música Cadócio que quer dizer santo, Cadócio que quer dizer separado. Os talheres do templo eram santos, eles eram talheres, mas porque eles serviam a Deus no templo, eles eram separados a Deus, eles se tornavam santos. É a mesma coisa que acontece comigo e com você. Nós somos santos, não importando os nossos erros. Agora, olha só, presta atenção por que que Paulo é grato pelos membros da igreja. Por que que nessa passagem ele demonstra tanta gratidão? Primeiro pela fé em Jesus, mas pega essa, pelo seu amor a todos os santos. Um amor fraternal, uns para com os outros. Então, aqui ele prega essa palavra e eu não sei se você sabe, mas quando você aceitou Jesus e você foi separado, você se tornou santo, você é parte desse corpo agora. Então, é nossa responsabilidade fazer isso. Então, quando Paulo escreve aqui o porquê dele estar grato e feliz com essa igreja, é justamente por isso, pela demonstração de amor uns para com os outros. A unidade tem uma importância crítica. Coloca isso no seu coração e na sua mente. A unidade é crítica para a igreja de Cristo. E Paulo vai enfatizar isso de novo, lá em Efésios 4, do 1 ao 3. Olha só o que que fala. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado e recebestes com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito e no vínculo da paz. Você tem uma responsabilidade como membro da igreja. Você tem que ser uma fonte de unidade. Você não pode nunca ser uma força divisória. Você precisa amar os outros membros da igreja, incondicionalmente. Isso não vai significar que você vai concordar sempre com a outra pessoa. E, realmente, você vai viver muitas situações que você não vai concordar. Mas isso, sim, significa que você está disposto a se sacrificar, sacrificar as suas próprias preferências e vontades para continuar unido. Mas a gente fala sobre preferências depois. A gente vai abordar as nossas preferências pessoais. Quando a gente procura unidade, nós demonstramos amor. Olha só o que Paulo fala lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 14. E, acima de tudo, no entanto, revestimos do amor, que é o elo da perfeição. Paulo fala sobre tudo. A unidade é realmente importante na nossa igreja. Você está fazendo a sua parte? Bom, parte 2. Fofoca e conversas negativas. Sim. Romanos 1, no versículo 29. A gente vai ler do 29 até o 31. E fala assim. São insensatos, desleais, sem amor e sem respeito à família. Sem qualquer misericórdia para com o próximo. Olha que lista depressiva. Uma lista de muitos atos de injustiça. E é pesada. Pesada. Bem no meio ali está escrito fofoca. E eu fui buscar no dicionário o significado real de fofoca. E fala assim. Substantil feminino informal no Brasil. Como um dito maldoso mexerico disse que me disse. O ato de espalhar rumores ou conversas sobre a vida pessoal de alguém. De maneira informal e muitas vezes maliciosa. Conversas ou relatos sem fundamento que tem o objetivo de criar intrigas. Ou difamar alguém. Isso é mal. E isso pode ser destrutivo para a igreja. Esse capítulo aqui é sobre unidade. Poucas coisas podem destruir mais a unidade da igreja como a fofoca. Enquanto a igreja unificada é forte. Em uma igreja que a fofoca está instaurada. Ela começa a ficar fraca. A unidade se desfaz. O Tiago fala também sobre o poder da língua. Vamos lá para Tiago 3, 6. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo. E pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência. Como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Olha só que grave isso, cara. Que grave. A língua é sim a raiz de todos os males. Então, como que a gente tem que responder a fofoca dentro da igreja? Presta bem atenção. Isso é extremamente importante. Porque como membros, a gente precisa saber como responder a esse tipo de situação. Primeira coisa. Não seja a fonte da fofoca. É prático. Se você tem dúvida se alguma coisa fofoca ou não, não fala disso. Acabou. Controle a sua língua. Segundo. Se alguém da igreja começa a dividir uma fofoca com você, gentilmente corrija. Você não precisa ser rude na resposta. Mas, seja ali discreto, com educação. Fala que você prefere não ouvir nenhum tipo de fofoca. E o que você espera, e você espera realmente que isso não se prolifere. Você pode ser um membro unificador da igreja com essas palavras. Com essas simples palavras. E se você tiver outros poucos como você, eu tenho certeza que a unidade da igreja vai estar muito mais forte. Todos os outros membros, eles vão saber que a fofoca não é tolerada na nossa igreja. A congregação, aí, vai virar, efetivamente, o lugar de alegria e unidade. Vamos lá para 1 Pedro 3, 10. Ele fala assim. Portanto, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Presta bem atenção. Amar a vida. Ver dias bons. Controlar a língua. Parar de fofoca. Ser unificador. E continuamos aqui para o terceiro e último pilar dessa aula. Sabe, aqui nesse livro, o autor, ele conta uma história de que ele estava, mudou para uma cidade e ele encontrou uma igreja. Ele estava amando a igreja. Amava os sermões do pastor, amava o pastor. E ele estava orando para o ministério. E o pastor, num determinado culto, chamou as pessoas. E, realmente, ele disse que não esperava que muitas pessoas se habilitassem. Porque era um propósito de oração às 5 horas da manhã sobre ministério da igreja. Ele queria levantar líderes ali. Nesse primeiro encontro que eles tiveram, eles começaram a orar. No começo, o pessoal começa tímido, né? Foi assim com ele também. E, antes mesmo de eles começarem a orar, quando o Tom fechava o olho, vinha na mente dele a imagem de um professor. Um professor que tinha abusado dele nos tempos da escola. E ele nunca tinha falado isso para ninguém. Ele guardou isso para ele. Só que ele não estava conseguindo orar. E ele entendeu que haveria que ter um perdão ali. Era um tempo que ele precisava, de fato, perdoar esse professor. E ali ele abriu, pela primeira vez na vida dele, para aqueles homens de oração. Nessa situação, eles oraram. E, depois disso, ele conseguiu desenvolver a sua vida com Deus. Ele conseguiu desbloquear na oração. E Deus fez coisas maravilhosas através da vida dele. Como a gente sabe, e eu já falei na introdução, ele abandonou a carreira dele. Ele virou pastor. Ele fez esse livro e mais muitos outros. E continua a impactar muitas vidas até hoje. Tudo isso teve origem no perdão. Jesus foi muito claro lá em Mateus 6, no capítulo 14 e 15. Olha lá o que ele diz. Porque se perdoades aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoades aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sabe, a unidade da igreja, ela nunca vai acontecer se os membros tiverem um coração que não perdoa. Muitos membros têm um coração machucado por alguma coisa que alguém fez ou falou. Alguns membros estão chateados com o pastor, com o líder de ministério, por algo que eles falaram, disseram, ou mesmo falharam. Mas eu gosto muito do jeito que Paulo coloca aqui em Colossenses 3, 12 e 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de paixão, bondade, humildade, municidão e paciência. E zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Deixa eu te contar uma coisa. A igreja, ela é feita de pessoas imperfeitas. É feita de pastores imperfeitos também. Porque todo mundo erra e todo mundo peca. Sabe? Cara, a gente, no sentido da palavra, vamos falar, só tem eu e você aqui, a gente na verdade é todo mundo hipócrita. A gente tenta fazer o certo. A gente sabe qual é o certo. A gente tenta fazer o bem. Mas como a palavra fala mesmo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa é a parte ruim desse mundo tenebroso que vivemos. Aliás, uma das partes. Porque a gente só vai ser perfeito quando Jesus voltar. Mas como eu e você, membros unificadores da igreja, a gente se propõe a fazer o certo. A gente tem que lembrar sempre que Jesus nos amou tanto que ele morreu na cruz para nos perdoar. E agora que ele nos perdoou, então é nossa vez perdoar o próximo. A gente precisa fazer isso. Isso é essencial para a unidade da igreja. Então sim, seja um membro unificador. Saiba e tenha sempre no seu coração o que é unidade. E busque essa unidade. Não importa o que. Não se envolva com fofocas. E outros tipos de conversas que não são para edificação. E seja uma pessoa que está sempre disposta a perdoar. Sempre disposta a não levar mágoa para casa. Sempre disposta a fazer o bem. Sabendo que Jesus, ele poderia continuar sendo Deus, continuar no trono dele, sem nenhuma dor de cabeça. Ele optou por nos salvar. Ele nos amou primeiro. E por conta dessa salvação, todos nós somos dignos de perdão. Que você como membro consiga identificar todas as vezes que o diabo tentar entrar e atacar a unidade da igreja. Que você tenha esse discernimento, essa sabedoria. E que você possa ser um agente unificador sempre. Para que nós tenhamos sempre uma igreja feliz, forte, próspera, com comunhão. Não só uma comunhão dentre. membro e pastor. Mas uma comunhão entre membros e membros. Para que a gente possa praticar o que Jesus nos ensinou. O que Paulo escreveu nas cartas. E que a gente esteja mais próximo da salvação das nossas almas e de outras pessoas que ainda estão por vir. Bom, se você gostou dessa aula, deixe o seu like. Comenta aqui embaixo qual que foi a parte que mais tocou no seu coração. Qual que foi a parte mais importante para você. Se inscreva no canal. Na próxima semana, a gente vai para a quarta aula. Já está quase acabando. Já passamos da metade. Bom, eu espero você na próxima semana no curso Eu Sou Um Membro Da Igreja. Até lá! E aí Tchau! 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 Tchau!